A decisão é do dia 16 de agosto, dez dias antes da morte da mulher. O pedido de medidas protetivas de urgência é de Maria Regina Araújo contra o marido Eduardo Gonçalves de Souza. No processo, a juiz alega que o homem não havia sido interrogado e não há relatos de testemunhas. A magistrada foi informada de que a vítima não tinha um bom relacionamento com o esposo e teria sido ameaçada quatro dias antes. Mesmo assim, a autoridade judicial entendeu que não havia necessidade de conceder a medida protetiva e que o conflito do casal seria resolvido com um divórcio, já que o problema seria um desgaste matrimonial. Determinou apenas que a vítima buscasse a defensoria pública para ser orientada sobre uma possível separação. O documento foi assinado pela juíza Eugênia Cristina Bergamo Albernaz, do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, do Paranoá. Maria Regina Araújo, de 44 anos, foi assassinada pelo companheiro que ela denunciou. Foram pelo menos 20 facadas que atingiram as costas e o pescoço dela. O crime foi dentro de casa, na frente da filha deles, de apenas 8 anos. O casal estava junto há mais de 10 anos. Eduardo não aceitava o pedido de separação e constantemente intimidava Maria Regina. A família sabia das ameaças. Não queria mais nada, queria separar ele, não queria ir embora, porque ele estava seguindo ela e tudo. Esta amiga da doméstica, que preferiu não mostrar o rosto, contou o desejo da vítima de se divorciar. Mas nunca imaginou que Eduardo fosse capaz de assassinar a mulher. Parecia essa pessoa galeta, sabe? Mas a gente vê cara no meu coração. Não, não. Obrigado.